Bom, bora falar dos clubes do Rio, de Fluminense, Vasco e Flamengo. E o belo gramado do Maracanã, Renato, estou vendo aí atrás de você. Esse Renato, esse gramado seu aí tem problemas ou o seu está bonitão aí atrás na foto? O gramado do Renatão está sempre 100%. Não tem um buraco, não tem um desnível, não tem montinho atilheiro. Aqui não tem brincadeira. Aqui está sempre 100%. Até porque não tem jogo aqui. Então tem essa vantagem. Já o pobre do Maracanã teve jogo sábado do Fluminense. Domingo com o Vasco, com chuva e vai ter hoje o Fluminense de novo. Imagina o estado do gramado. Agora, Luísa, vamos falar francamente? O Vasco está jogando de espírito de porco também, né? Porque ele poderia ter perfeitamente jogado no Newton Santos. Que hoje em dia não tem problema de gramado. Porque o John Texton botou lá o famoso tapetinho, que é o gramado artificial mais moderno do futebol brasileiro aqui e que tem sido elogiado por todo mundo que joga lá. Então por que o Vasco não fez o jogo contra o Atlético Mineiro? No tapetinho do Newton Santos. Não. De birra eu quero jogar no Maracanã, porque o Maracanã é um bem público. O Newton Santos também. O Newton Santos não tem diferença nenhuma. Ele também é um bem público, cedido por concessão ao Botafogo. Assim como o Maracanã, há alguns anos está cedido por concessão ao Flamengo e Fluminense. Então é tudo uma questão de boa vontade. Mas que infelizmente não existe, né? Então, olha, o gramado... Eu sou defensor da ideia. A diretoria do Flamengo é totalmente contra, mas não apresenta uma solução, de botar a gramada artificial, estilo do Newton Santos, no Maracanã. Sabe? Esse campo do Maracanã é uma vergonha. É uma vergonha. O Flamengo já perdeu alguns jogadores por pisar em buraco. Bruno Henrique, por quase um ano. Olha o tamanho desse prejuízo. O Varela, que voltou agora e se contundiu, coitado, depois de levar um soco no nariz, pisou no buraco do Maracanã e torceu o joelho numa contusão séria. O Gabigol, outro dia, sentiu uma torção também, tanto que foi reclamar com o Marcos Braz e quase chegaram às vias de fato. Porque o Maracanã e o Flamengo não conseguem resolver o problema do Maracanã. Nem o Flamengo, nem o Fluminense, já que os dois são pós-gestores, né? Eu acho, sinceramente, que apesar de todas as reclamações, apesar da história de que é outro jogo, eu não vejo esse papo de outro jogo. Eu vejo o Botafogo jogar igual no tapetinho dele e no gramado natural. Então, pra mim, já deveria estar pensando seriamente em botar um gramado artificial no Maracanã. Mas não acontecerá enquanto a diretoria do Flamengo for uma das gestoras. E pra fechar esse pacote Maracanã, eu acho que tá mais do que provado que o Flamengo tem que partir pro seu estádio próprio. Você ser concessionário de um bem em que o governo faz o que quer dele, eu acho que não faz mais sentido. O Flamengo tinha que partir pro seu estádio próprio, onde só ele jogaria, e aí teria condição de manter um gramado decente, como é, por exemplo, o Coto Pereira. O Flamengo jogou no Curitiba agora, o gramado é um tapete. O Morumbi, o gramado é muito bom. Tem vários lugares em que o gramado é bem tratado e não tem um acúmulo de jogos, e aí os gramados são decentes. Do jeito que tá o Maracanã, o melhor que o Flamengo fazia era pular fora. Renato, tô olhando aqui as fotos, sabe? A diferença da foto do gramado Maracanã e a do seu tapetinho aí atrás, um tá verdinho, o outro todo esburacado, lameado. Acho que você tem que dar essa receita aí. O seu é artificial, Renato? Porque ninguém joga mesmo, né? O meu é natural, mas ninguém joga aqui, então não tem problema. Os únicos que passeiam por eles são meus cachorros. Eles não são suficientes pra fazer esse estrago. Não, não fazem, não fazem. Tá certo. Perrone, fato é que o Vasco já jogou, conseguiu uma liminar pra jogar lá, jogou, e agora o Pepino tá com o Flamengo e o Fluminense, que são os dois concessionários do estádio, né? Em especial o Fluminense, porque tem jogo decisivo pela Libertadores contra o Olímpia do Paraguai. E a questão é, o que que esses dois clubes, o que que a dupla Fla-Flu vai fazer diante dessas condições precárias? E lembrando que há possibilidade de um aumento do número de jogos também. Renato já deu aqui algumas soluções, mudar o gramado pra fazer um gramado sintético, o Flamengo construiu o próprio estádio. Pra você, como resolver esse problema? É de fato a construção de um novo estádio, ou jogar em outras regiões do país? O Mané Garrincha, por exemplo, seria uma alternativa? Como é que dá pra resolver essa questão? Olha, eu acho assim, a ideia que o Renato dá, a sugestão pro Flamengo construir um estádio, é maravilhosa, seria maravilhoso pro Flamengo ter o seu próprio estádio. Agora, eu acho que a solução pra isso é bem simples, é o diálogo, quer dizer, em tese seria simples. Porque essa situação do Maracanã, na minha opinião, ela ajuda a gente a entender por que é tão difícil os clubes se unirem pra realizarem uma liga, pra construírem uma liga nacional de clubes e tal, aquela coisa que os sonhos, os sonhos sempre vai emperrando, vai se arrastando, porque os caras não conseguem se organizar em coisas simples. Você já sabe o calendário, você já sabe quanto cada time vai ter que jogar no início da temporada. Em tese, não seria difícil os caras sentarem em dezembro, em novembro, e falar assim, ó, vamos planejar aqui, todo mundo quer usar, todo mundo quer usar, vamos fazer um uso racional. Então, os caras não conseguem se organizar pra usar um estádio de maneira racional. Então, eles não conseguem se organizar pra fazer uma liga? Acho que não, né? Então, acho que teria que passar pelo diálogo. Os caras construírem soluções de maneira conjunta aí, mas parece que é... Sabe, no final, o dirigente acaba sempre agindo como torcedor, querendo cutucar o outro, alfinetar o outro, mostrando que pode mais que o outro. E aí, a gente vê isso, né? Porque é muito triste, diz muito sobre o futebol brasileiro, o seu principal palco está desse jeito. E aí, a gente vê o seguinte,